Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Adasso. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Adasso, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Adasso Falcon. Projetado com paixão. Aerostoreaviation.com. Soluções em aviação. No Porta de Hangar, tomamos o café 700 horas, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Pecari. É bom estar com você sempre mais uma vez aqui no programa Porta de Hangar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e puder dar aquele like na conversa que sempre é muito boa. Antes de começar, eu quero mostrar esse livro que eu acho que você tem que ter na sua biblioteca. Um livro de direito aeronáutico, escrito a três mãos aqui pelo Alessandro Asi Laender, Nicole Fontolan Vila e Sérgio Luiz Morão. É o volume número 2 do Direito Aeronáutico. Vale a pena você ter na sua casa. É uma publicação da editora De Plácido. Gente, a pessoa que está aqui comigo hoje, eu sou fã número 1 dele. Ele é um cara que tem uma história muito bacana na aviação. E graças a ele, você consegue fazer voos seguros hoje nos aviões da Embraer. Bem-vindo, querido amigo Guilherme Cará. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você a bordo aqui do Porto de Angar. Você que fez tanta coisa boa para a aviação brasileira. Nossa, foi muito bom realmente. Foi uma experiência muito agradável. Não é? Conta pra gente, como é que foi o começo da sua vida aviatória? Bom, posso me recordar alguns momentos interessantes. Quando era mais adolescente, criança, sempre olhava para o céu em busca de um avião, de um ruído parecido com o de avião. E fui crescendo com esse tipo de sentimento. Um pouquinho mais com a idade possível, eu comecei a frequentar o Clube de Voa Vela aqui em São José dos Campos, onde eu morava. Minha família toda é de São José dos Campos. E eu tive a oportunidade de voar pela primeira vez o Neivão. Um avião que foi fabricado aqui pela Neivão. Depois voei o Blanick também, que era um planador mais sofisticado. Ele podia fazer algumas manobras. E aquilo foi me incentivando muito. É uma coisa mesmo de coração, sabe? Eu sentia muito bem e bem familiarizado dentro do avião, sabe? E comecei a voar no Aeroclube de São José dos Campos. Comecei a voar com o P-56 e depois foi o Mirapuru e depois foi o Cessna 172. Aí foi o upgrade da aviação, né? Isso, foi a minha experiência no início da minha carreira. E claro, eu ficava admirado e fascinado pelos aviões que a Embraer fabricava, né? E eu lembro que eu sempre ficava atento a essas oportunidades. Em 74, eu era o monitor de instrutor no Aeroclube de São José dos Campos. O Valtry, que já era piloto da Aerotec, ele era o monitor de instrução. E autorizava eu a fazer alguns voos já em pilotos que voavam, te assolavam, né? Faziam missões mais sérias. Você já era instrutor, então? Eu não me considerava instrutor, eu era um safety pilot, eu entendia que a minha função, a bordo, era de orientar. E se eu pudesse ensinar alguma coisa que fosse compatível ao voo que nós estávamos fazendo, eu fazia, né? E depois eu fiquei sabendo que a Embraer abriu uma oportunidade para contratar um piloto jovem, em 1974. E, claro que as pessoas me ajudaram, tem o Bartos, tem o Irajá Ribas, pessoas que já trabalhavam na Embraer, né? E eram também pilotos, o Bartos, por exemplo, o Irajá, eram pilotos também que gostavam de voar no Aeroclube. E eu voava com eles. De planador? Não, de avião mesmo, sabe? De pilotos qualificados. Eu estava ali como safety pilot naquela época, né? Foi quando eu preenchi a minha primeira oportunidade na Embraer, né? O pessoal ficou sabendo que eu estava interessado, concorrendo a uma vaga. E fui muito feliz, né? Tive muita sorte. Eu acho que a história, o livro todo, começa ali, né? Parte do livro tem a introdução, mas ali realmente começou um outro tipo de vida na aviação, né? E fui escolhido para ser um piloto da Embraer, em 1974. 74. Ali começou a sua aviação profissional. Isso. Mas até então você era um piloto, você pode dizer que você é um piloto raiz? Eu acredito que sim. No sentido de voar planador, paulistinha, Aeroclube. Eu entendi essas diferenças muito bem, o que representavam. E eu acho que isso para a formação é muito importante. Aquilo vai sedimentando aos pouquinhos dentro de você. Principalmente planador, né? Exatamente. Um esporte de equipe. E já naquela época, aviação para mim, um planador ou um avião, eu entendia como parte da minha vida. Aquilo ali não era profissão. Aquilo ali para mim sempre foi uma vocação. Então, aquilo eu me integrava, eu considerava, achava a máquina. Primeiro eu sempre fiquei apreciando, admirando a parte de engenharia dessas máquinas, né? Eu ficava admirado com tudo isso. Mas quando eu estava em voo, eu estava voando, o que eu sentia era que eu fazia parte daquele ambiente. Você acha que avião tem alma? Tem. Para mim tem, desculpa. Também acho. Eu acho que tudo que está em volta da gente tem um motivo. E eu acho que faz parte, sim. É só você enxergar esse lado. Que legal esse tipo de coisa, né? Você, então, entrou na Embraer. Como é que foi a sua carreira na Embraer? Então, eu, em 74, eu fui selecionado. E como eu era menor de 18 anos, eles tiveram que esperar eu completar 18 anos para me contratar, a empresa me contratar. E eu fui contratado em julho de 75, após eu ter feito 18 anos mesmo. E começou ali o meu aprendizado. Continua até hoje. Claro. Na vida, eu entendo que você faz parte de um processo de aprendizado. E se você está disponível para aprender e vivenciar aqueles momentos, as coisas no futuro, as coisas que você faz, se tornam um pouco mais fáceis. Então, quando eu entrei na Embraer, nós éramos em seis pilotos. Eu já estava enquadrado no grupo de voo. Quem era o nosso chefe era o Coronel Martins da Rosa. E ele era o chefe dos pilotos. Tinha o Coronel... Tinha o Coronel Bartels. Tinha o Gualda. Tinha o Remião. Tinha o Brasílico. E tinha eu. Grande Brasílico. Como o mascote da turma. Da turma. E eu aprendia com eles essas coisas. A turma tinha uns 10 anos mais velho do que eu. Então, tinha uma diferença. E fazia o possível para me ensinar. Passar o que eles sabiam. Isso é muito bacana. Deixa eu só entender uma coisa. Você fez o seu curso de, por exemplo, piloto por instrumentos dentro da Embraer. Dentro da Embraer. Eu realmente aprendi a voar de forma mais profissional dentro da Embraer. Na casa do fabricante. Exatamente. Que honra, hein? Olha, eu fui... Eu entendo isso como um privilégio. A empresa, ela sempre me recebeu de braços abertos. E tem pessoas que, de fato, davam muito suporte para mim. Um deles era o engenheiro Guido Pessotti. Ah, grande Guido Pessotti. Eu também acho isso fantástico. Eu tive o prazer de fotografá-lo para a Aeromagazine. Há muito tempo atrás. Isso. E os pilotos me ajudaram, os engenheiros, o iodo. Tinha muita gente que me tratava muito bem e com vontade de me ensinar. Que legal. Quantos anos de Embraer? Olha, exatamente, certo, 45 anos de empresa. 45 anos de empresa. São duas gerações de empresa. Isso. Aquilo era uma casa para mim. Foi uma casa para mim. Aliás, pessoal, eu tive o prazer de voar com essa fera aqui. para fazer fotografia para a Embraer. Ele lá no 190, 195. Eu não lembro que avião que era. E eu na porta ali fotografando. E isso era muito gostoso, esses voos, né? Não era muito gostoso. Eu adorava. Fazia parte da nossa vida, certo? Da nossa vida. Você como fotógrafo e eu executando as manobras ali. Fazia os briefings de manhã cedo e ia voar. Isso, isso, isso. Coisa boa. Coisa de coração, né? Então, para o pessoal entender bem a sua carreira. O que você fez na Embraer? Qual foram as suas etapas como aviador na Embraer, como profissional? Então, eu comecei voando o avião que a gente chamava de Ipanema, né? Que tem até hoje, esse avião é fabricado até hoje. Um avião agrícola. Para voar aquele avião, eu pedi para a empresa que eu deveria fazer um curso de piloto agrícola. Eu falei para a empresa, ó, acho melhor fazer esse curso de piloto agrícola. Eu vou entender o objetivo, por que que esse avião existe, né? Na Cavag, você fez? Fiz na Cavag. Ah, que bom. Próximo a Sorocaba. Exatamente. Aliás, você tem o mesmo nome do avião, né? Fazenda Ipanema, né? Exatamente. E foi um aprendizado muito legal. Foi quase três meses de curso, né? Escalado. E eu vim com essa qualificação de piloto agrícola. Então, quando eu comecei a voar o Ipanema, de fato, profissionalmente, eu consegui entender as reais necessidades do avião. Para que aquele avião foi projetado, o que que ele poderia fazer, até onde a gente poderia, como piloto, exigir do avião, né? E no primeiro voo, foi uma coisa muito engraçada. Ele tinha um manche muito baixinho, tal, na época, para mim, né? E eu posei o avião depois do primeiro voo, preocupado em dar um cavalo de pau, sair da pista com o avião. E deu tudo certo, graças a Deus. Para mim, eu estava fascinado. Um motor de 300 cavalos na frente, né? Tudo diferente do que eu tinha voado. E eu fiz esse comentário com o diretor técnico, né? Que, olha, eu acho que esse manche não faz sentido para esse tipo de avião. Aí, ele considerou o que eu falei, apesar da minha pouca idade, e pediu para o pessoal do comando de voo desenhar um novo manche. E foi feito. O manche atual, hoje, eu tenho tranquilidade de dizer, tenho satisfação de dizer, e eu participei desse desenvolvimento. E fica mais confortável para voar, né? Exatamente, para mim é mais natural. É mais natural. É mais natural. E eu acho que, inclusive, a ação do manche fica melhor, né? Isso, faz mais natural, dá mais conforto para o piloto, inclusive. E, claro que isso teve um impacto positivo e questionamentos, mas, no final, saiu esse manche que... O manche do cará. Eu não diria que é o manche do Guido, mas eu ajudei a contribuir com pontos de vista e opiniões. Naquela época, pouquíssima experiência, né? Não, mas é importante que você... É importante. É importante a gente ouvir quem não tem experiência, né? Principalmente quando você está ensinando alguém, você adquire experiência com esse ensinamento. Então, é muito importante que isso aconteça. E no treinamento do CAVAC, o que eu gostava de voar? Não era o Ipanema. Eu gostava de voar o Pauni. E eles tinham um avião lá, o Citabria. Citabria é uma delícia. É uma delícia. Eu gostava de... Eu deixava todo mundo voar as minhas horas no Ipanema e eu ficava no Pauni e no Citabria, que contribuíram para eu aumentar a minha experiência de voo e tal e reconhecer as diferenças entre os aviões, os modelos. E daí, depois do Ipanema, você foi correndo para que áreas? Então, foi uma coincidência muito grande, porque a Embraer, como empresa, se associou a uma outra empresa chamada Piper, que vocês já conhecem. E começou a produzir e fabricar os aviões da própria Piper. Quais eram? Tipo Navajo, Seneca, Minuano, Sertanejo, Carioca, Corisco. Foi onde eu comecei a voar esses aviões diferentes. Eu aprendi a voar no avião bimotor, que eu não sabia como que era e tal. E foi muito engraçado, porque no voo de cheque do Seneca, eu tenho uma lembrança desse evento, foi muito interessante, porque o checador resolveu cortar um motor. Ele não reduziu, ele cortou mesmo o motor. Só que era verão. Era quase meio-dia. Eu já fiquei preocupado que o avião não ia ter desempenho muito, assim, satisfatório. E me ia deixar preocupado. E, de fato, isso aconteceu mesmo. Na hora que eu tive que arremeter, porque não daria para fazer outra coisa a não ser arremeter, eu vi que o avião não tinha aquela performance que a gente estava habituado. Então, foi um voo meio que reto e nivelado com um motor só. E o checador pedindo para mim subir. Eu não conseguia mais subir. Estava no limite. Aí, quase um minuto depois, consegui dar a partida. Porque sabe como é a partida do Seneca, né? Consegui dar a partida e deu tudo certo depois. Graças a Deus. Motor quente para dar a partida. Não é brincadeira. Olha, são duas emoções. Quando você tenta, quando ele pega. É verdade. Mas era o Seneca 2 ou o Seneca 1? Seneca 1. Era já o Seneca 1. Aliás, eu vou te falar um negócio. O Eco Alfa Alfa. Eco Alfa Alfa. Que você deve ter voado. Sim. Era de um senhor lá de Piracicaba, o senhor Tietê. E ficou muito tempo em Piracicaba. Até onde ele voou esse avião? É bacaninha. Depois teve o 2 e o 3 também, certo? Você voou esse também, o 2 e o 3. 2 e o 3 também. Como o Navajo normal e o Navajo Chifre também tem. Vocês tiveram um desenvolvimento em cima dos projetos da Piper, não? Não. Alguma modificação? Não. Era cópia tal ou qual? Era cópia tal. E o avião era totalmente fabricado aqui ou vinha as peças de lá e ali era montado? No começo, no começo, vinham as peças, certo? E depois começaram a fabricar algumas coisas. Não eram todas, mas fazia-se muita coisa aqui na Embraer. Bons aviões, né? Olha, eu convenci a Embraer. Eu tenho um caso com Ilha Bela, né? Minha família tem um caso com Ilha Bela. É interessante, porque meu tio tinha um aviãozinho e operava em Ilha Bela. Ah, tem uma pistinha lá em Ilha Bela, né? Tinha uma pistinha. Pequenininha, né? É, 600 metros. 600 metros, isso aí. É tranquilo. É tranquilo. O que acabou acontecendo? Eu convenci o pessoal de marketing a fazer uma semana tirando fotografias desses aviões em Ilha Bela. Que legal. E a base era realmente essa pistinha. E aí você foi o piloto que foi pousar lá? Eu fui um dos. Um dos pilotos e usaram os modelos, as pessoas que moravam em Ilha Bela, dos turistas. Foi muito legal. Foi uma semana com todos os aviões da Piper. De um navajo até o Carioca. Como é que foi a sua ascensão dentro da Embraer? Então, você chegou por aí e provavelmente fez ensaio em voo, você fez voos de teste. Como é que foi isso? Como eu já tinha um pouco mais de familiaridade com os aviões da Embraer, um dia eu estava com um grupo, esses seis pilotos, quando Guido Peçotti aparece na sala e faz um comentário para mim mudar de ambiente para uma outra sala, porque ele queria oficializar a formação do grupo de ensaio em voo. E naquela época, foi uma situação delicada, porque ele apontou para mim, vai lá para a minha sala lá. Foi assim que começou o ensaio em voo. Estava o Túlio começando a voar o Xingu, o Túlio se vivendo no Brandão, não sei se você conhece o Túlio. E aí o Cabral foi o primeiro piloto de provas contratado para chefiar os pilotos de ensaio em voo. Esse era fera. E esse era uma cana, porque terra, ele gostava das coisas de terra, do mar também, que ele gostava das lanchas, de barcos, e o ar também. Ele era um aventureiro. É, gostava, gostava desses desafios. E aí você foi lá e como é que foi esse desenvolvimento? Então, eu tinha muitos amigos que me davam aulas, depois no próprio CTA, na escola de ensaio em voo também alguma coisa. Depois eu fui obrigado a fazer um período no ITA para entender um pouquinho dessa mecânica. Enfim, foi ao longo da minha vida. Foi um aprendizado. Começou assim, mas até o último dia da minha saída aprendendo alguma coisa. O que é o voo exatamente de ensaio em voo? É o primeiro voo que acontece no avião? Você vai testar esse avião para ver as certificações, os limites? É isso? Então, olha, o objetivo do ensaio em voo é desenvolver características, entender as características que aquele produto faz. Existem os regulamentos. Está muito certinho hoje em dia. Se você pegar um P56 e ver os requisitos que ele é obrigado a cumprir, e um Boeing 747, os requisitos são mais ou menos a mesma coisa. A força no manche é uma coisa só. Não importa se você é Boeing, se é um Paulistinha. Ele tem que ter... As forças são mais ou menos aproximadas. Se você dá um pedal, tem que ter tantos quilos no pedaço. Não manche tantos quilos para cabrar, para picar, para rolar. Entendeu? Você rola um avião, não pode ter aspiração de profundor. Não pode ter aspiração de leirão. Você pode ir cabrando e tal. O leirão tem que estar funcionando bem até você chegar no batente. Você tem que medir a razão de rolamento. E dessas manobras todas. Tem que ir baixas velocidades. Vai no stall até as altas velocidades também. Então, o piloto de ensaio, ele é obrigado a ir a lugares aonde um piloto de um avião certificado não é obrigado a ir. Ele tem que provar que o avião vai cumprir além do papel projetado. Na verdade, quem tem que provar isso é a responsabilidade da engenharia. Ah, tá. A engenharia que tem que provar para os órgãos de certificação e para a engenharia de ensaio dos órgãos de certificação que o avião cumpre esses requisitos. E o engenheiro voa junto com vocês? Em determinados voos, sim. Ele voa com a gente. Quais são esses determinados voos? Na maioria dos voos... A maior parte. A maior parte dos voos. Quando o avião não tem... É um avião que só tem um assento só, né? É mono-assento. Aí tudo bem. Ele fica no solo falando no rádio, né? Aí o piloto fala com o engenheiro e o engenheiro está no solo falando com o piloto. Mas quando tem assento disponível, está sempre a bordo. Como é que você recebe da engenharia os limites que você pode voar? Por exemplo, olha como de cara... O avião, a VNE é tantos nós. Você pode chegar até tantos nós a mais. Como é que funciona isso? Então, funciona desse jeito como você está falando. Por exemplo, começar com velocidade de stall. Uma coisa simples, né? O stall tem sem potência. Você faz aquelas aproximações, um nó por segundo. Vai pesquisando as vibrações que aquele produto tem. A vibração aerodinâmica. E vai reduzindo a velocidade. E vê o comportamento quando o avião estola. O que significa o avião estolar? Ele perde a sustentação, certo? E pode vibrar. E você tem que picar. Ele tem esse comportamento natural. Ele tem que rolar. Você tem que controlar o rolamento. O comando de voo é feito para isso. Para você trabalhar, para que você mantenha uma trajetória aceitável. Não descontrolada. Claro, com certeza. Isso vale para a baixa velocidade como para a alta velocidade também. O Tucano foi tão feliz no desenvolvimento dele. Que aquela hélice, depois de partida. Você não sabia que tinha uma hélice girando na sua frente. É mesmo? Parecia um jato. Que coisa, hein? Você vê aquela manete? Aquela manete do Tucano. Aquela é uma obra de arte. E feita pela Embraer. Pela Embraer, né? Não. O respeito que eu tenho pela engenharia, de uma maneira geral, é muito grande. Muito grande. Os caras vão ter... Você já viu uma porta de um avião abrir? Uma coisa impressionante. Você vê o mecanismo que a porta tem que ter para ela abrir e fechar. Toda hora. O mercado, né? Nossa, é fantástico. Tem que resistir, né? Como engenharia, é fantástico. Tem que resistir. As articulações, os movimentos. É uma coisa impressionante. Você falou do Tucano. O Tucano é um avião querido pelas pessoas. O pessoal quer chegar perto, quer tirar foto. Seja na fumaça, seja em qualquer lugar. Você voou Tucano, não é? Olha, eu voei mais ou menos 10 anos esse avião, fazendo demonstração, treinamento e ensaio em voo. Foi um dos melhores aviões que eu voei, um avião mais confiável que eu vei até hoje na vida. É impressionante a performance desse aviãozinho. Foi um sucesso total, né? Para mim, como piloto, não conheço outra máquina que seja tão eficiente como essa. Você voou com esse avião para fora do Brasil? Várias vezes. Fazendo demonstrações. Demonstrações, treinamento, levando esses aviões. Eu dei volta ao mundo, graças a Deus. O Tucano. E o T-27 também? O T-27, não, desculpa, o Super Tucano? Um pouco menos, mas também. Tem o programa GPX, porque o Super Tucano teve várias fases, né? Teve até o programa GPX, que era uma concorrência que a Embraero Brasil estava fazendo nos Estados Unidos, né? Então, eu fui com eles também para lá. O Tucano, ele concorreu com o Pilatos, né? É. E ganhou, né? Ganhou tudo. Ganhou tudo. Não tem como não ganhar. Como é que era a demonstração que vocês faziam, por exemplo, Le Bourget ou Inglaterra, em Farmer? Então, você tem que gostar de fazer, né? Porque é a baixa altura e já... Então, você tem que estar com o avião realmente... Na mão. Confortavelmente na mão. Então, porque está no limite, certo? Tem uma faixa na pista, em Le Bourget, eu lembro, nunca vou esquecer isso. Em Farmer também tem uma faixinha na pista que você ganha uma pontuação se você pousar com o trem principal em cima dela. Você faz a aproximação, vem para o pouso, você percebe onde está a faixinha. Então, todo briefing, no dia seguinte, o pessoal do briefing, o capitão do briefing, comentava que aquele avião X, o fabricante X, pousou na faixa. Ah, é? Porque tem... Se está na feira 10, só tem aqueles pilotos que vão Tornado, F-18, Tomcat, aquelas coisas todas. Então, fica todo mundo na linha de frente ali. E você com o tucaninho, eu ficava quietinho no canto. O que eu fazia para chamar a atenção? Vou posar naquela... Na faixinha. Na faixinha. Não tinha como errar, porque eu vinha com o narizinho ali, tranquilinho e tal. Quando o avião estava próximo de tocar, eu punha no reversinho, sabe? Tem uma faixinha aberta ali, que eu punha na faixinha aberta, o avião cai em cima da faixa. Não tinha como errar. Foi muito divertido isso. Ah, eu imagino. Deve ser muito fantástico isso. Então, nos sete dias de feira, posei todos os dias na faixinha. Na faixinha. Quanto tempo era de voo para uma feira? Aliás, tinha uma manobra específica ou vocês, o fabricante que determinava? Não. Nós fazíamos um briefing, fazíamos o briefing e nesse briefing a gente combinava qual era o perfil que era interessante mostrar. Então, só estou terminando essa conclusão da feira. Então, eu pousava naquela faixa, era a maneira de chamar a atenção das pessoas no briefing quando o avião era mencionado que tinha pousado na faixa. Mas eu lembro que no CBA 123, tanto o inglês como o francês ficam do lado da pista, nas grades de fora da pista e ficam com umas plaquinhas dando nota para a demonstração que você faz. Ah, é? É o público. É o público. Que legal. É muito legal mesmo, né? Então, puxa vida, levanta 10, levanta 9, levanta... E você faz o pouso, o pessoal dá nota pela demonstração que você fez. E eu lembro que o CBA, ele... O avião tinha o quê? Ele saiu da produção, o avião de ensaio, fez o voo dele, fez 50 horas, completou as 50 horas para poder participar da feira. Era reto e nivelado só. Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Entendeu? Eu achava fantástico aquele aviãozinho com aquela asinha super fina, um perfil super crítico, aqueles motores atrás, ele voando a 30 e poucos mil pés de altura, e dava pau em seteixo 1, pô. Andava mais rápido que um seteixo 1. Então, tinha um painel super eletrônico, tinha indicações bacanas. Então, na feira, eu lembro. Passava na feira, pousava, fazia o show reto e nivelado para lá e para cá. Aí era zero, zero, zero. Só dava zero. Não tinha o modo acrobático? Não, não tinha o modo acrobático, certo? Porque aí vinham os caras tremendo aqueles aviões, faziam todas as demonstrações e você ganhava nota. Mas o CBA, como ficava reto e niveladinho na época, até ele conseguir manobrar, ele ganhava zero. Naquela época não tinha porta de hangar para você poder ouvir esse tipo de coisa, que legal. Eu não vou falar o sinal que a gente fazia para os caras que davam zero para nós, mas a gente fazia um sinalzinho para eles também. Um tchauzinho, né? Um tchauzinho para eles. Ah, eu logo imaginei. Depois eles juntos tiraram a satisfação, o que era aquele sinalzinho? A gente explicava para eles. Muito engraçado. Muito legal. Essa época era uma época diferente da vida, né? Você foi passando por toda a geração Embraer, com 45 anos de companhia. Então você passou pelo avião Piper, pelo Ipanema, pelo Tupacano, pelo Bandeirante. Bandeirante. Olha, nós voamos 11 modelos diferentes. E Bandeirante. Então, é nessa época que eu quero entrar com você agora. dos aviões médios, não ainda na área do jato. Os aviões médios, por exemplo, o Bandeirante, que é o percursor de tudo isso aí, né, o Bandeirante? Isso, eu lembro que na época a Embraer desenvolveu um Bandeirante Sfar 41, não sei se você... Não faço a menor ideia. Sfar 41 era para atender um mercado americano, um avião mais pesado, com acho que 7.500 quilos, não lembro exatamente o peso máximo de decolagem. E o motor era o mesmo PT-6 e tal, e a gente estava preocupado como que o avião ia se comportar no motor, etc, com falha de motor. Mais pesado. E eu lembro que um engenheiro de ensaio, que hoje está no CTA, chamava Tanaka, esse engenheiro de ensaio, estava comigo, eles colocaram uma divisória, cortaram o material e colocaram uma divisória, porque ele ia cortar o motor, eu não sabia qual motor que ele ia cortar na decolagem. E o avião estava lastreado, e a gente estava no peso máximo de decolagem, que era algo como isso, 7.500 quilos. E naquele dia, era verão, a gente não avaliava essas coisas todas, né, e a temperatura chegava próximo aí a 30 graus. Então, estava quente, aquela pista de São José, e era um ensaio de corte de motor na V1. É para complicar o cabra, né? Não, era o que é a vida real mesmo, certo? Isso foi feito. O engenheiro de ensaio cortou o motor, sem eu saber qual era, cortou o motor na V1. Puxa vida! Podemos dizer assim que foi uma surpresa o avião ter saído do chão. Consegui fazer o avião ficar no ar, um pouquinho, a velocidade não aumentava, a altitude não mudava, e o engenheiro gritava, vai cair! Eu falava, não vai cair! Ele, vai cair! Não vai cair! É esse o comentário, né? E nós passamos o tempo que era obrigatório fazer a demonstração, no final da pista, eu dei partido, graças a Deus, o motor pegou, e terminamos o ensaio. Bom, o que que isso resultou? Claro, na aprovação, isso foi a 41, e naquele dia, quando eu posei, conversando com o Guido Pessoa, ele me deu 30 dias de férias. É mesmo? Por conta disso. Porque ninguém achava que o avião ia sair voando. E voou. E voou, pô. É um pouco da pilotagem, né? Totalmente, né? Eu acho que é o primeiro avião. Eu estava ali sabendo só o que tinha que fazer naquele exato momento. Então eu pedi para as pessoas colocarem um colimador, para eu saber exatamente os 5 graus de inclinação sobre o motor bom, deu tudo certinho. Mas o Bandeirante é um projeto fantástico, né? Eu acho assim, olha, muito legal. Eu não sei se é uma pena ele não ser pressurizado, ou não sei porque ele não foi pressurizado. Por que ele não foi pressurizado? Então, eu imagino, né, a gente conversava um pouquinho sobre isso, a estrutura para você pressurizar um avião, a gente podia partir, sair dele e ir para o Xingu, que é pressurizado. Que é pressurizado. Então a diferença é muito grande. Mas o Xingu acho que não fez o sucesso do Bandeirante, né? Eu acho que... É um bom avião, mas não fez. Olha, nós tivemos o 1, o Xingu 1, o 2 e o 3. O 3 já tinha uma causa enflechada, aquelas coisas um pouquinho mais refinado aerodinamicamente falando. O voava melhor? Não, ele é bem mais possante, tinha um motor de 850 cavalos. Motorzão. Motor grande, certinho. Mas não teve esse sucesso comercial porque ele competia com a BIT, né? Também tinha esse mercado, também a Piper, tinha esse mercado da Cessna, né? A BIT tem um negócio que é o King Air que o fala. Ninguém aguenta com a concorrência, né? O bicho é. É um avião versátil, é um avião bacana, né? Isso, isso. Como é que foi a entrada do... Eu acho que começou o primeiro maior avião da M-Rair, talvez, o Brasília, que foi um sucesso. O Brasília foi um avião que foi um mix, né? Do CBA, foi um avião que, em termos de tecnologia, que foram os bandeirantes, o pessoal já tinha mais confiança, foi o Tucano. Então, o Brasília nasceu assim, um avião já padado ao sucesso. Foi, todas as empresas adoravam o avião. Todo piloto gostava. É muito fácil, muito fácil de pilotar. É fácil de voar. É fácil de voar. E a vez da embreada... As hélices grandonas dele tinha, tinha que ter uma precaução com aquilo ou não precisava? Não precisava, se preocupava. Era só um pouquinho a coisa para você compensar o efeito de rotação na hora que você aplicava a potência, mas era tranquilo. Era bem tranquilo. Cara, eu assisti as primeiras decolagens de alguns aviões, né? E, às vezes, o avião ainda não estava... Não tinha uma série desses aviões. Era o primeiro da linha de montagem, coisa e tal. É uma coisa que emociona demais para quem está do lado de fora assistindo, a ponto de você ter lágrimas nos olhos. Não estou exagerando. Isso aí é uma coisa... E o pessoal aplaudir e berrar e... Para o cara que está voando ali, você fez alguma primeira decolagem? Sim. As pessoas que fazem a primeira decolagem... Toda decolagem é uma primeira decolagem. Se você não estiver preparado para isso, eu acho que fica um pouquinho mais difícil, sabe? Quando você está em o hábito de... Toda decolagem para você é a primeira decolagem, Então, você vai fazer aquela decolagem de um produto que nunca voou, num protótipo e tal, a primeira decolagem também já está mais familiarizada. Hoje, com a chegada desses simuladores, facilitou bastante, sabe? Você treina, você faz muito treinamento. Eu posso mencionar um treinamento que eu tive que fazer para pousar em Santa Helena, que foi um desafio muito bom. Onde é Santa Helena? Então, Santa Helena é aquela ilha, uma das dez ilhas mais remotas do oceano. Então, e tem até no YouTube um filminho sobre Santa Helena, né? E pousou do que lá? De 190. 190. Isso. Curto. Não, a pista... O inglês, ele construiu uma pista maravilhosa, mas não conseguia iniciar a operação comercial. As pessoas não conseguiam convencer as companhias a operarem comercialmente pelas dificuldades que a ilha impõe à operação aérea. E eu criei esse desafio, lembra? Convenci o pessoal de marketing, o pessoal do comercial a investirem nessa situação. Porque o governo inglês construiu essa pista, não conseguiam operar, lançaram um prêmio de 25 mil libras de estelina para quem operasse comercialmente. e eu mostrei isso para a direção da empresa e nós fomos lá com 190. Pintado nas cores azuis de Londres, sabe? Então, foi muito bacana isso. Imagino. Porque o avião já estava pintado desse jeito, né? Foi uma coincidência muito boa. Entendi. Mas em relação à primeira decolagem, eu desculpa, eu te cortei. Isso, não, eu estava contando que é tão difícil quanto uma primeira decolagem. Hoje em dia, com esses simuladores, você consegue simular muita coisa próximo da realidade, sabe? Consegue, muita coisa. Muita coisa. E é muita conversa com engenheiros. É, especialmente manutenção. Mas a emoção, de qualquer forma, sempre aflora. É, uma festa. Aflora. É uma festa. Né? É uma festa vitoriosa, né? Com certeza. Uma festa vitoriosa. É que é sinal que a companhia vai para frente, né? Isso. O avião de sucesso. Toda aquele esposo, todas aquelas pessoas, né? Da manutenção, da um projeto, da engenharia, entendeu? O ensaio em voo em si se traduz no sucesso da empresa. Eu quero só voltar um pouquinho para trás. Por que o CBA não continuou? Eu, eu... A minha opinião que eu tenho, apesar de ter voado muito nesse avião... Que era lindo aquele avião. Maravilhoso. Maravilhoso para mim. Era o avião... Ele nasceu numa época conturbada. E também a associação que o Brasil fez com a Argentina não foi para frente, porque o fabricante também estava passando por situações delicadas lá na Argentina, né? Cheguei a voar muito o Pucará, o Pampa, voei bastante. E lembro que na época nós fomos para lá para ver, tentar se a gente conseguia acelerar o processo de fabricação do protótipo lá. Então, nós fomos para lá e existiam três dessas fuselagens lá na Argentina, mas não foi para frente mesmo. Então, eu entendo que a Embraer, a privatização, mas a fama não ter dado o suporte necessário financeiro que a Embraer precisava, chegou à conclusão de que o projeto não era... Ele era muito caro. Ele era muito caro. E depois também tinha a opinião do americano, né? Porque eu lembro da competição que eu participei, a gente estava competindo com o BIT 1900. E era o CBA e o BIT 1900. Não tem nem como critério de comparação. Uma coisa... Está muito acima do BIT 1900, mas o custo final. Não é o custo de aquisição. O pessoal nos Estados Unidos também foi responsável por isso, na minha opinião, foi o custo final pós-venda. Esse sim pega. Ia ficar muito alto. Foi o que alegaram. Então, o produto em si, apesar da tecnologia embarcada que tinha, não teve esse apoio nem do fabricante do motor, a Embraer resolveu parar o projeto, que foi uma decisão que ela tomou. Vamos vir para o futuro, para a atualidade. A Embraer com os jatos, como é que foi isso aí com relação ao mundo? O que foi o principal? Paulo, acho que calo na Embraer, porque é difícil de colocar um avião desse no mercado. Como é que foi essa entrada? Tem uma história, né? Por trás disso aí, foi por conta da série 145, né? Esqueci dele. Não, não esqueci. Foi ótimo, foi muito bem colocado. Isso me fez lembrar que nós tivemos um trabalho para desenvolver esse avião 145, que ele chegou do 145 ao 185, que virou o Legs, ao 140 é um aviãozinho menor, e depois ao 145. Me chama a atenção porque ele foi desenvolvido para levar 50 pessoas. E como que você põe 50 pessoas hoje dentro do avião daquele? Tudo é muito limitado, certo? E o avião foi desenvolvido assim, né? Com esse objetivo, né? Comercialmente, um avião econômico, um avião rápido, pressurizado a jato. Então, esse conceito foi muito bom. Eu lembro que, pós-privatização, eu fui chamado, eu lembro disso, estava o Botelho e o Financeiro. é o comandante do doutor Botelho e o financeiro, que o pessoal chamava de Leãozinho, sabe? E nós tínhamos que levar o 145, só tinha um no hangar, hein? Levávamos para a feira em... no Chile, a FIDAI. E o doutor Botelho perguntou, o que eu precisava para levar o avião para a FIDAI? Eu falei para ele, ó, doutor Botelho, a gente precisa pagar as contas. Naquela época, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. O que a Embraer fazia quando a gente viajava? Era um travel check, certo? Eu não consigo pagar o combustível do avião e as taxas aeroportuais. Um travel check. Não, quanto você precisa? Quanto você acha que você vai gastar? Numa mesinha, conversando com ele. Ah, vamos gastar, eu acho que, olha, são quantas pessoas? São 10, 12 pessoas entre mecânicos, engenheiros, pilotos, etc. Então, acho que uns 30 mil dólares em uma semana eu vou precisar desse dinheiro. E tudo bem. Amanhã, reunião aqui, nesse mesmo horário, fui lá no dia seguinte, tinha uma malinha. Ele abriu a malinha e mostrou, assim, 30 mil dólares dentro da malinha. Te vira. Aí, eu falei, oi, desculpa, mas eu acho que eu tenho que assinar um documento dizendo que eu tenho que levar esse dinheiro, que eu vou ter que prestar contas. Aí, ele ouviu assim, por mim, vocês fazem isso aqui? Dinheiro da empresa, gente, aqui em Embraer tem a determinação de que você pegou qualquer valor, você tem que assinar e trazer depois e prestar contas. E foi assim que nós começamos. Que legal. Foi muito legal. É uma história que ninguém sabe, tem noção, né? Como é que o Embraer chega? Levantar uma mesinha, 30 mil... Entendeu? E o Botelho foi um grande presidente na companhia. Nossa, foi ótimo. Foi o cara que... Todos eles. Que deu uma bancada. Todos eles. Todos eles. Mas ele teve uma... Uma coisa muito pujante na companhia. Isso. A visão de... Você veja bem, falei para ele qual seria a minha dificuldade seria em pagar as contas. Não é mais. Uma malinha de dinheiro. Jogou a bola para mim. Agora, como que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Onde eu assino que eu estou levando 30 mil dólares? Não, mas tem que assinar alguma coisa. Entendeu? E esse avião fez um sucesso lascado nos Estados Unidos, né? Começamos assim, isso. Barbie Jet. Isso, Barbie Jet. E foi muito... Também tem uma história muito legal. O meu filho, né? Ele nasceu nos Estados Unidos. Estava fazendo um curso. Ele nasceu nos Estados Unidos. E depois ele foi trabalhar na Continental. E chegou uma hora em que no centésimo avião tem a entrega do avião centésimo para a Continental. Quem veio buscar? Seu filho. Quem entregou? O papai. Papai. Então foi muito legal. Essas coisas são impagáveis. Aliás, gente, só para vocês saberem, eu sou amigo do Eugênio Cará também. Quantos aviadores na família? Então, começou com o meu sogro, que é meu tio, certo? O Mário Bonadio. Depois o Marinho, que era piloto de helicóptero. Aí tem o Eugênio. E me tem aqui como piloto também. Que legal. A família toda boa. Isso. A evolução desses aviões foi natural, né? É natural. É natural. 175, 170, 195. Qual foi a próxima evolução? Foram os E-Jets E-2? Foram os E-Jets E-2. É uma asa já com perfil variável, a ponta de asa já um pouquinho mais inclinada, né? Tem que ter muito conhecimento para produzir uma asa dessa. Porque ela é o resultado aerodinâmico, né? Na mecânica de voo perfeito, né? Para esse tipo de modelo. Esses aviões comparados ao mercado, é difícil você falar, é ruim, é bom, é ruim. O que você diz em relação aos outros concorrentes? Tá. O que eu posso falar em relação a esse tema? Os aviões que a Embraer produz têm uma característica muito boa, a facilidade em operar. Nós introduzimos no mercado Tark and Quiet, a cabine escura e silenciosa. Ou seja, não tem nada aceso. Quando acende, é porque tem algum sistema funcionando, e o sistema acende na cor de falha, do amarelo ou do vermelho. Então, nós, como pessoas, produzimos conceitos interessantíssimos que são usados até hoje. Você falou uma coisa muito interessante. Nós, como pessoas, fizemos alguns conceitos que são usados até hoje. O aviador, o aviador de fora, é ouvido numa companhia de fabricante? Como é que ele é ouvido? Por exemplo, o cara fala, olha, esse avião aqui, o banco não, sei lá, o manche não está na posição legal. O de fora, não do fabricante, existe isso? Existe. Quando a engenharia se propõe a projetar e desenvolver um sistema novo, ela conversa com as pessoas. Tira o melhor que ela pode tirar das necessidades naquele momento. E leva vocês juntos? Leva. Para voar com um aviador novo? O que acaba acontecendo é que a Embraer, o grupo de voo, ela define um piloto responsável para aquele projeto. Para acompanhar o desenvolvimento do projeto. participar do desenvolvimento de engenharia. Isso acontece. Então, a verdade é que o piloto de desenvolvimento e tudo mais, ele fica velho mesmo na companhia, velho no sentido antigo. Todos. Porque ele tem que acompanhar o projeto, ele está sabendo o que acontece. Isso é só conhecimento, não tem como. O piloto, por excelência, o piloto tem como instrutor, ele passa para o aluno do que ele sabe. Diferentemente, por exemplo, qual é o valor do piloto? Ele precisa de outra pessoa para ajudá-lo a pilotar aquela máquina. Claro. Então, ele tem que transferir o conhecimento, por que eu estou fazendo aquilo, explicando para o outro mais novo, por que as coisas acontecem assim, diferentemente do engenheiro. É muito raro, só o engenheiro muito antigo, já que passou por isso, é o conhecimento que ele tem. Ele não passa, é o valor do engenheiro. O conhecimento que ele tem como engenharia. Então, ele dificilmente vai passar para o outro o conhecimento que ele tem. Ele pode corrigir, pode direcionar com o conhecimento que ele tem. Com o tempo, ele vê que isso já passou, aí passa a transmitir para o mais novo os conceitos. Ah, que legal. Agora, uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Troca de cueca. Muitas, como piloto de teste? Incrível, né? Desculpa, mas... Não teve. Não teve. Nenhum assim que você lembra. Bom, você me contou do Tanaka, que vocês passaram apertado. Mais alguma coisa? Porque o intuito desse quadro é sempre mostrar para as pessoas. Então, eu me pergunto se eu tive a troca de cueca, né? Ela pode ser, genericamente falando, um momento difícil. Teve vários momentos difíceis, mas eu nunca perdi o controle da situação. Isso é legal, isso é importante. Quando você é passageiro, quando eu falo passageiro, é naquela situação em que você se envolveu. Tudo que você fizer não faz sentido, né? Se você permitir chegar assim, pode ser que dê uma troca de cueca mesmo, se a solução no final foi muito boa. Mas, normalmente, se você está na frente do... Eu sempre disse o seguinte, sempre falei isso para os meus alunos. Olha, a aviação é interessantíssima, não tem problema nenhum. Estejam sempre na frente do avião. Isso é muito legal. É estudando e entendendo o avião. Exatamente. Nada de mais, né? Na frente, na vida, na experiência, em tudo. Decidam. Não deixe alguém decidir por você o que você pode decidir. Ah, que legal isso aí. Agora, para a gente encerrar, eu queria que você falasse o que foi a Embraer para você e eu gostaria que você desse um conselho para essa turma que está começando. Então, para a turma que está começando, eu acredito que o comentário... Não desistam. Tenham qualquer tipo de objetivo que você tenha, vá atrás e sempre façam as suas tarefas pelo lado mais difícil. Porque se você tiver a sensação de que não deu certo porque você não fez, essa dúvida vai estar sempre em você. Então, façam sempre pelo lado mais difícil. Estudem muito. Não tem como não dar certo. Mesmo que não dê, você está com aquela sensação que, olha, eu fiz o que eu pude, fiz o que é certo. Paciência. Não deu. Mas, se você faz pelo mais fácil, aí vai ficar sempre a dúvida em você. E outra coisa, né, que eu acho, assim, muito interessante. Qualquer decisão que você tome, não importa, não questione. Foi a melhor decisão que você tomou. Essa foi a melhor decisão que você tinha que tomar naquele momento. E enfrente as situações com conhecimento, com tranquilidade. Que legal. Eu acho isso muito legal. E o que a Embraer foi pra você? Foi minha família. A Embraer foi a minha família da minha vida. Que legal. Tenho boas recordações, boas lembranças e agradeço de coração a oportunidade que eu tive. Legal. Guilherme Caralho, obrigado pela sua participação no programa Pode Angar. Eu queria falar o dia inteiro com você aqui, mas a gente tem o tempo da gente. Muito obrigado. Por favor, volte mais vezes. Muito obrigado pela atenção. Se você não está inscrito no Pode Angar, inscreva-se, dá aquela badalada no sino. Se você gostou dessa conversa com o nosso amigo comandante Guilherme Caralho, divide com seus amigos, com seus grupos aí do YouTube e da internet, tá bom? Então até o próximo programa. Valeu, obrigado, grande Valdir Lopes Jorge. Valeu. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.